Vem conosco no lasco, pois és Compromisso perene de amor E redime conosco os cativos Deste mundo cruel e opressor Vem conosco no lasco, pois somos Os herdeiros do amor-redenção E queremos ser hoje na igreja Os profetas da libertação Vem conosco no lasco, pois és Compromisso perene de amor E redime conosco os cativos Deste mundo cruel e opressor Vem conosco no lasco, pois somos Os teus filhos e queremos ser Redentores dos pobres que esperam Nossas vidas que os façam viver Vem conosco no lasco, pois és Compromisso perene de amor E redime conosco os cativos Deste mundo cruel e opressor Vem conosco no lasco, as favelas Onde morrem de fome os irmãos Quando muitos no lasco, as favelas Onde morrem de fome, pois és Compromisso perene de amor E redime conosco os cativos Deste mundo cruel e opressor Vem conosco no lasco, as favelas Onde morrem de fome, pois és Compromisso perene de amor E redime conosco no lasco, as favelas Onde morrem de fome, pois és Compromisso perene de amor E redime conosco os cativos Deste mundo cruel e opressor Vem conosco no lasco, as favelas Onde morrem de fome, pois és Compromisso perene de amor E redime conosco no lasco, as favelas Onde morrem de fome, pois és Compromisso perene de amor E redime conosco os cativos Deste mundo cruel e opressor Deste mundo cruel, deixe cuo e compromisso Deste mundo cruel e opressor Onde morrem de fome, pois és Compromisso perene de amor Eredime Studios perene de amor Vem conosco, as favelas Sab знаем gosto, e am им mood clo 추Can